Olá, meu nome é Tony Ventura, eu sou especialista em inteligência artificial e novas tecnologias. Em 2023, eu ganhei um prêmio pela IBC Awards de Melhor Palestrante de Inteligência Artificial e Novas Tecnologias do Mundo. Esse prêmio foi dado em Malta, na Europa. Em 2024, eu fui nomeado em Dubai, entre os cinco melhores educadores de inteligência artificial do mundo. Tony Ventura, Munib Mushta, Jaden Sage, Marcelo Mari, Dr. Hanan Salam. Já trabalho nessa área há mais de 15 anos, fazendo palestras sobre futuro em tendências, ferramentas tecnológicas com estratégias únicas para ajudar a vender mais, ajudar a ter mais produtividade, ajudar a melhorar a gestão na área de saúde, de agronegócios, educação, cooperativas e diversas outras áreas. Eu vivo tecnologia e, cada dia que passa, eu estou em contato com as maiores mentes de inteligência artificial, maiores empreendedores do mundo inteiro de novas tecnologias, sempre trazendo o melhor da tecnologia e das ferramentas para a minha audiência, para o meu público. A palestra que eu trago para vocês é um show de tecnologia com praticidade, interatividade e simplicidade na passagem de comunicação desse mundo de novas tecnologias para as pessoas. Todos conseguem entender de forma prática e rápida o mundo da tecnologia, conhecer ferramentas incríveis que podem ajudar cada uma das pessoas que estão assistindo a palestra de forma instantânea. Eu demonstro ao vivo no palco as ferramentas, mostro estratégias e, muitas vezes, as pessoas da plateia pegam o próprio celular e fazem o que eu estou fazendo no palco e têm resultados instantâneos, antes mesmo da palestra acabar. É uma palestra única e diferente para o seu evento. Eu tenho certeza que você vai surpreender o mundo da tecnologia de uma forma interativa e simples. Tecnologia do jeito que você entende.